Tá assim, berita, hotline, bem Chama na beca, se chama na beca Se chama na beca, se chama na beca Hoje escaria 95, o Jordan tá pra levar de ouro e peita Faz a pôr, olha o flash, mata-se cara no trap, mata-se cara no trap Faz a pôr, olha o flash, mata-se cara no trap Cheira a beca, calma aí, eu quero ver, eu quero ver Sangue, eu quero ver, eu quero ver Sangue, e o que vai escorrer Sangue, se mata, tem cara nessa porra, é o caldeirão Mata, calma, alho Quem falou que minha perversa, menina Fopo reto, sincero, suas visões, elas é tudo de inseto Mas tá tranquilo, nós vem no arquiteto Pra mostrar aqui sua visão de concreto Ô seu locão, você morreu Nós me travando e voltando do mesmo jeito Pra mostrar rima e conceito Eu sei que você é de Instagram e por isso você faz efeito Eu não tô nem aí, mas você tá ligado, é de MC pra MC Eu tô fazendo agora isso aqui Se eu for caminhão na frente, eu quero ver se eu não cair Aí você tá ligado que é desse jeito É pro inferno que eu vou fazer E o cabeça de você vai conhecer Vai cavar só pra pra ficar Eu vou fazer se você comer Não vai fazer eu comer a minha cova Sem maldade nessa daqui você fica no chão E você pra fazer até a sua alusão Disse mano que você seria o caminhão Que me atropelaria Faço a rima que é reveria Acho que essa você não viu Subi, te é trap, eu te viu Vim com o flor caminhoneiro que vai parar o Brasil Eu não entendi a forma na qual você trabalha Eu não entendi a sua rima que contorna E ao mesmo tempo se abacalha Eu não entendi nada dessa parada Sem maldade mano minha aqui me improvisada É porque eu vim pra dar banho de pantilalha Uma pena que o oponente só veio jogar toalha Pelo amor de eu Só o primeiro viu Ae família por ordem de rima Essa é a grande final certo Primeiro round Muito barulho pra quem gostou das rimas do menor do Jota Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Vem mim a serra em tudo que vai Volta Ae levanta geral as boas Vão por favor Eu gosto tanto desse grito que eu vou puxar ele de novo Se cê odeia o Bolsonaro e acha ele uma piada Grita só facada Se cê odeia o Bolsonaro e acha ele uma piada Grita só facada E grita só facada E grita só facada Só facada Caraca Simado viu Viva de 3, 2, 1, no tempo Ah, tudo bem Hoje eu vim mostrar o meu dialeto Você disse até que minha guima era ruim Feito um concreto Eu não vim com argumento ruim Eu vim pra mostrar que eu tô aqui nessa sessão Claro que o argumento é concreto Esqueceu que eu sou de construção Mas da mesma maneira que eu construo Eu destruo Sagaz, tipo um gás Da mesma maneira que eu corro eu paro Tipo assim fico verso que é raro Sem maldade cê sabe que é que eu sou sagaz Da mesma maneira que julgaram minha caminhada Eu não paro de andar nunca mais Tá tranquilo Eu sou alguém tirar essa parada de dentro Por isso eu assimilo Cê tenta fazer igual eu só lamento Até porque eu te bato filhão Eu tô no pique do motor veloz Com a sua perna cê corre veloz Se foda minha perna eu contento com a voz Essa aqui é a parada Puta, vou fazendo freestyle que é rara Você faz construção com a sua rima Eu sou pedeiro com a rebouca sua cara A minha filha é que se mexe com a rima Então pode pá Você falou que é papar o Brasil Então uma coisa eu vou te explicar É o seu caminhoneiro para o Brasil Então uma coisa eu vou te dizer Meu pai ele era caminhoneiro Mas só que não tem um tempo pra perder Se ele fica parado vai mudar Ô meu trutão eu rimo pra caralho Seu pai caminhoneiro é sedentário Meu pai só quer embustar do seu salário Terceiro 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 Acerto Menaldo J responde Esse é o último round da noite Mané a final Quem não se arrependeu Quem não se arrependeu de sair de casa Levanta a mão certo Transmite aquela energia É mais na boas vibrações Que essa porra vai perder É a coisa geral que faz a melhor vibe do Brasil E nós vai explicar nesse gringo Não faze não caralho Tá bacana Você não vai nenhuma Sacrifício Mas foda-se Menor vibe do Brasil É na batalha dos estudantes O que cês querem ver? Sacrifício Menor vibe do Brasil É na batalha dos estudantes O que cês querem ver? Sacrifício Oh, oh, oh Próxima 5 vezes de cara Sai na frente Do menor do J Sabe que eu não acelero Muito menos eu vim Pra ser feito de chacota Por esse motivo eu não ramelo Sem maldade cê veio rimar Sabe por que que aqui eu acelero? Meu pai também era caminhoneiro Mas eu vi que tinha menos quilometragem com chinelo Não tá tranquilo Eu vou dizer Meu pai também era caminhoneiro O pai na sua mão não vai ter calo E pra quem era de pai caminhoneiro Vai crescer na vida E vai dar uma BMW Oh, eu vou te dizendo Faço no freestyle E o menor é verdadeiro Só que pro meu pai que era caminhoneiro Não dou uma BMW Dou o alfabeto inteiro Oh, oh, oh Yeah, oh, oh Yeah, 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 yeah Então pro seu pai Você pode dar o alfabeto inteiro Sabe que eu sou verdadeiro Agora vai compreender Pra você também dou o alfabeto inteiro Considere essa surra letrada de AC Sabe por que que eu rimo? Mano, eu só brinco Na verdade você sai zangado Em questão de energia vai de azinto Só que você não entende a diferença Até porque você é um completo Sua alfabetização pra mim formou dialeto Oh, seu loucão Eu vou te batendo E de frente você bateu com o capeta O meu dialeto é do A Você aprende na rua E já você aprendeu a aula de etiqueta Aula de etiqueta Mas eu não vou pro calabouço Eu só sei que o garfo fica na direita Só que a faca vai no teu pescoço O que você pega a visão? Esse doc, mano, eu sou sujeito homem Sem aula de etiqueta eles não me colocam nomes Eu quero que se faltar tudo a sua faca Até porque os menores agora te espanca Não preciso de faca, eu uso minha palavra É polícia que fecha com arma branca Demorou, eu entendi Só que sem maldade é essa que uma te espanca Na verdade eu sou o Bruce Lee O meu corpo que é uma arma branca Mas você não entendeu, eu sou sujeito Vou fazendo aqui o verso perfeito Eu não sou polícia, mas me responde Porque que a arma branca só atinge o povo preto Então você é arma branca, com certeza Aí meu parceiro sou freestyle brasileiro Com certeza eu entendi a sua rima Que a arma branca tá afetando o povo preto Você é arma branca inteira, com certeza truta Ele é arma branca inteira Pra armar essa branquiteira Eu sou a da arte brasileira Eu puxo na capoeira Você puxa até na capoeira Faça um versado A batalha em frente é a igreja matriz Onde você perdeu vai sair daqui batizado Sabe o que eu faço? Se você tá por besteira Na verdade estudante cê é de terça Mas cê não colava no pico que era de sexta-feira Eu vou ser batizado na igreja Não, essa aqui é minhas canções Já vou ser batizado nos codeirões Com certeza tá lá no muro das lamentações Aê, cê tá ligado Até porque sua rima é escrota O menorzinho não morre afogado Você é o peixe que morre com a boca Aê, família Antes de mais nada, certo? Muito barulho pra esses dois moleques aqui Que representam o campeão Aê, vamos por ordem de rima Pra ver quem ganhou, certo? Fiquem pro freestyle do campeão Que o bagulho é foda, mano É bagulho de dente, sentimento Certo? Pra não perder a zima Cês lembram da zima Terceiro round na final Por ordem de rima Muito barulho Quem gostou das zimas do Brenos Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Barulhos pra quem gostou das zimas do Menor do J Não, vai, só de verdade Eu não vou com esse peso pra minha goma Vamos gritar alto e pra um só Esse daí merece o quarto Certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das zimas do Brenos Muito barulhos pra quem gostou das zimas do Menor do J Esse bagulho é pra você MC, mano Que às vezes não rima na estudantes Que às vezes rima, cai na primeira fase e desanima Esse moleque aqui já tomou uns bancos aqui no Caldeirão, certo? Esse moleque aqui também já saiu na primeira fase Já saiu na segunda Sem mostrar o desempenho dele E hoje foi o dia desse moleque, mano De verdade Esse moleque é a mesma suta que nós Faz barulho pro melhor do J Caldeirão 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 Obrigado.